Se você tivesse 400 mil reais para gastar com um carro, o que esperaria que ele fosse? Com vocês, o novo Range Rover Sport. Mas entre tantos adjetivos, não tem como citar, infelizmente, que também é caro, ao menos para a maioria dos mortais. Mas o que importa é que a segunda geração do Range Rover Sport passou por uma transformação para oferecer a melhor experiência que o motorista pode ter. Herdou a plataforma do Vogue e, por isso, ganhou corpo de alumínio e ficou quase 500 quilos mais magro. Recebeu um novo câmbio de oito marchas e mais potência no motor a diesel, que equipa esta versão avaliada no vídeo. Nesta nova geração, o T-Rail Response, que é um sistema que controla as funções do carro de acordo com o terreno onde o motorista está trafegando, sofreu uma atualização. Só que esta melhora, você pode perceber principalmente na estrada, porque ela dá mais estabilidade ao carro. Na terra, não tem muito segredo. Esse sistema giratório controlado pelo botão se manteve. Então, agora, é só selecionar, por exemplo, a gente vai descer uma estradinha de terra. A partir do momento que eu selecionei aqui, todos os comandos do carro para este tipo de descida de terra já são selecionados. A suspensão abaixa ou levanta, a direção pode ficar mais leve ou mais rígida e o 4x4 também pode ser acionado. Vamos lá? Então, no modo subida ou descida de rocha, ele já aciona automaticamente o freio adaptativo. Ou seja, eu posso tirar o pé do freio, que ele vai sozinho com o freio motor, segurando a velocidade do carro. Como um Land Rover que se preze, a água não pode ser um empecilho para este carro. Agora, o Land Rover Sport atravessa terrenos alagados de até 85 centímetros de profundidade. Somado ao já tradicional desempenho off-road da marca, a Land Rover incorporou mais tecnologia para uma condução segura e confortável na cidade. Para quem pode pagar, o Land Rover Sport é tudo isso e muito mais. Vai da lama ao asfalto, sempre bem trajado e com disposição. O dinheiro pode até não comprar a felicidade, mas com certeza pode mandar buscar em alguma concessionária da marca inglesa. O dinheiro pode ser um empecilho para a felicidade, mas com certeza pode ser um empecilho para a felicidade.